Por bem, trailerados, estamos em Porto Ferreira, considerada a capital nacional da cerâmica e da decoração, que tem quantos habitantes, Diana? 57 mil habitantes. É isso aí, vamos dar um rolezinho aqui na entrada, nós estamos na beira da estrada. O que tem isso aqui aí, Anguera, Diana? É, Rodovia em Anguera. Rodovia em Anguera, primeira entrada, Porto Ferreira, você entra, já se depara com o portal e com várias lojinhas. É claro que você entrando na cidade tem um monte de cerâmica, você pode visitar as cerâmicas, é bem interessante. Nós vamos dar uma olhadinha, o que temos aqui na beira da estrada, para quem quiser. E aqui logo na entrada você tem esse mapa com QR Code, você lê o QR Code e aí você cai no site da prefeitura. onde ele mostra esse calçadão aqui, dividido em nove setores, olha aqui. A gente chega aqui no setor 1, você vai andando, eles são divididos por cores e aqui você acha mais detalhes. Nós vamos acabar aqui no setor 2, vocês vão receber as mais pilares. Simííe! O que é isso já? Será que eu acho a almofada aqui? Enfim, é muita louça, muita coisa de decoração. Vale a pena dar um rolezinho, dar um pulo aqui. E assim, tem coisa de todos os gostos, né Diana? Tem coisa fina, bacana, tem coisa duvidosa. Tem coisa rústica, tem coisa mais fina, coisa de vidro, de cristal, de cerâmica, uma porção de opções aí. Aí manda o seu gosto e o seu bolso. E os preços, como estão os preços? Ah, esse aqui custa R$ 6,30. Então, aí tem várias cores, tem amarelinho, tem pretinho. Tá, mas isso aqui é caro, é barato, até agora que você viu. Comparando com loja de garden em São Paulo, é barato. Vamos ao que interessa, ofertas desta loja. Ó, aqui tem bastante coisas que eles chamam de pintura fria, que eu acho que não é queimada, eu não entendo muito. Mas diz assim, ó, evite água e tal. Você vê que são artigos para decoração mesmo, um pouco mais baratos e um pouco menos de brilho, mas são bonitos também. Você vê que esses que já são queimados, eles são mais caros. Não sei se é queimados, é um processo final. Acho que vai para o forno, né, para vitrificar, enfim. Você pesquisa aí, deixa no comentário. Canecas super bonitas. O preço está bacana. Bem legais mesmo. Bem legais mesmo. Umas coisas com pequenos defeitos, então acaba sendo mais barato. Mas, dependendo do estilo, esse pequeno defeito acaba até parecendo parte da decoração. Música 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 Então chegando na zona 2, você vê que são mais lojas com artigos de decoração. Música 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 Tchau, tchau. Teste de madeira, R$ 84,00. Teste de acrílico, R$ 14,00. Esquisão vermelho, R$ 8,90. Cestinha de pão, R$ 21,90. Tchau, Diana, até aqui o que você achou das lojinhas do setor 1 e 2? Ah, eu gostei. Eu achei bem legal. Os preços são legais. Mas assim, para valer a pena a vida aqui, você tem que comprar bastante coisa, né? Eu não sei se eu achei legal o preço. Ou o mundo está caro, ou eu achei caro. Uns bagulho de plástico por 5 pau, por 6 pau, enfim, sei lá, né? Não sei também, estou por fora. Deixa uns comentários aí, o que você acha dos preços. O certo é que as lojas têm de tudo. É tipo uma 25 de março aqui. Você tem os produtos locais, tem muita coisa comprada de fora. alumínio, cerâmica, plástico, bujigangas em geral, né? Isso. Então, acho que vale um passeio aqui, vim. Daqui a pouco nós vamos tentar almoçar em algum lugar. Não sei se aqui ou em Tambaú. Mas, é isso aí. Desse lado tem os ônibus, o pessoal vem de excursão aqui, olha só. É. Fazer conta, ó. Muito bem. Vamos pegar um self-service, almoçar. Pessoal, comemos Aquino por quilo. Estava bom, Diana? Estava gostoso, né? Preço razoável. Pagamos o quê? R$17,00? Você faz um prato, come... Quer dizer, você faz o prato à vontade. Quer dizer, você faz aquele prato montanha, fuge, você faz. Aí é R$17,00 pila, não é isso? Isso, opção sem carne. Hã? Opção sem carne, com carne é mais caro. Com carne é mais caro? É. R$24,00. R$24,00. Então, se você é carnívoro, pagará as R$24,00 pilas. Se quiser comer à vontade, ou seja, depois você volta, faz outro prato e coisa e tal, R$33,00 pila. Deve ser sem carne também, né? Talvez com carne, mas enfim, é um preço bom. E estava conversando com o rapaz e ele falou que esse negócio de setor não divide por... É só um agregado de lojas. Então, as lojas do setor 1, as lojas do setor 2, as lojas do setor 3. Por quê? Porque eu fui depois dar uma olhada naquele... Quando você coloca lá no QR Code, entra lá um tipo de um appletzinho, mas tem um site também. Estou deixando escrito aqui. É... Onde você pode montar o seu roteiro. Achei bem legal. Aí você... Tipo assim... Que lojas tem no setor 1? Essa é essa loja. Você pode entrar na loja, ver os principais produtos. Aí você volta, você coloca no seu roteiro, depois você monta o seu roteiro. E aí você vai passeando em cima desse roteirinho que você montou. Achei bem legal essa ideia da prefeitura de Porto Ferreira. Um negócio prático, que facilita bastante a visita de quem não conhece, né? Isso aí. Bem legal. Então, é isso aí. Então, estamos aqui próximo do centro. É uma típica cidade do interior paulista, né? As casas sossegadas... Tranquilas... Olha que gostoso. Tem umas mais antigas. Umas que você vê que são mais modernas. Muitas delas com varanda. Estamos aqui na praça principal de Porto Ferreira. Onde tem aqui o... O famoso I Love Porto Ferreira. Vamos tirar uma foto com o Instagram depois, né, Diana? Isso. E aqui fica o Santuário Diocesano São Sebastião, que é a igreja. Essa aqui foi construída na década de... 50. 50. E... Mas a original, antes dela, foi... Era de 1890, alguma coisa, né? Fazer Molina na década de 50 pra fazer essa aqui, que é dura até hoje. Oresto... Oresto... Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio por Porto Ferreira. Deixe seu like, se você gostou. Se inscreve no canal e a gente se vê... Tremendo... Por aí. Tchau. Tchau.